Oi gente, hoje aqui no canal eu vou começar uma série de vídeos muito especiais, então fiquem ligados. Teve uma coisa que eu fiz nessa Coreia, gente, foi ir para cafés, porque simplesmente a Coreia é a rainha dos cafés, eles simplesmente tem cafés em cada esquina, não é café assim, tipo, qualquer, é tipo, são cafés temáticos, maravilhosos e esteticamente lindos e incríveis, tipo Tumblr, Pinterest, sabe, tipo, o melhor lugar para você tirar foto. Então, eu resolvi fazer aqui para vocês um guia dos melhores cafés de Seul para poder mostrar tudo para vocês. Os vlogs vão continuar rolando aqui no canal, então não se preocupem, ainda tem muito vlog, muita coisa para mostrar da viagem para vocês, mas eu vou começar também a mostrar esses vídeos especiais e um deles é os guias de cafés pela Coreia. Então, durante a semana vai ter vlog e vai ter vídeo de guia de cafés. E hoje eu vou começar com o café mais bombado e mais bafônico do momento, que é o café do Harry Potter. Sim, gente, a Coreia está com o café do Harry Potter. Como superar um negócio desse, gente? Não tem como superar um negócio desse, pelo amor de Deus. Esse café, gente, ele está novinho em folha, ele acabou de ser aberto, ele fica em Hongdae. E como ele acabou de abrir, tem muita gente indo lá, então tem filas para entrar, filas para tirar foto, mas é incrível. Para quem é fã de Harry Potter, eu acho que é, tipo, uma coisa assim que não tem como você deixar passar em branco se você for para a Coreia, você vai ter que ir nesse café. E eu acho que até para quem não é fã do Harry Potter, também é uma experiência legal, porque, tipo, o café é bonito, sabe? Tipo, é legal para você tirar foto. Claro que para quem é fã, vai curtir assim, tipo, um milhão de vezes mais. O nome do café é King's Cross 934. É um prédio, assim, que tem, sei lá, uns três andares. E tem também o pub, que fica na parte de baixo. No dia que eu fui, o pub não estava aberto. Eu acho que, na verdade, eles ainda estão terminando de construir algumas partes. Eu acho que tem um andar lá de cima também que estava fechado, então eu acho que eles ainda estão construindo. Mas eu filmei um tour completo por tudo que estava aberto, então vocês vão ver agora, neste vídeo, um tour completo pelo café do Harry Potter. Achamos! Gente, fica na frente dessa A-Land gigante. Vocês vão ver o Trick Eye Museum e vocês vão descer pela rua da direita. Logo depois que vocês passarem, vocês vão vir pela direita e vão descer. E aí é só seguir reto, ó, vocês vão ver essa A-Land gigante. E já estamos aqui! Olha só que lindo! O nome é King's Cross. 934. Olha só que lindo! BeOTS! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui em cima, porque quando você ativa o sininho chega a notificação pra você quando tem vídeo novo e você pode correr e vir assistir e ficar sabendo de todas as dicas logo, entendeu? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Beijo!